E de volta com o programa Terceira Visão, nós estamos falando sobre luz. Que luz você é? Você brilha? De vez em quando? Sempre? E essa tal de luz eterna? Que raio é esse de luz eterna, gente? Luz eterna? Uma figura poética, talvez? Luz eterna na minha alma? Mas eu estava fazendo aqui uma reflexão, você perguntou, né? Da luz e da sombra. Acho que quando nós cumprimos a nossa missão, nós somos energia. Então quando nós cumprimos a nossa missão, essa energia abastece a luz e nós ficamos como seres iluminados. Quando nós nos desgastamos na mágoa, na raiva, na indiferença, não assumindo o nosso papel na vida, não assumindo uma atitude perante a vida, nós consumimos a nossa energia e por sua vez essa luz se apaga. Então nós ficamos na sombra, igual o Brito estava falando. Então a luz eterna, acredito que será quando nós vivermos a nossa missão plenamente, sem que haja sombra, sem que nós percamos a energia que abastece essa luz que está em nós, em cada um de nós. Te enrolei de novo? Vamos dizer que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu volto aqui, porque eu não estou dando luz. Estou conversando só com luzes, só com energia. Mas eu sei que de eletricidade o senhor entende. Certo? Eu acredito que para nós conseguimos a luz, aquela luz que o nosso centro radia, que não é nossa, e sim dos espíritos, do escudo, do nosso Mestre Jesus, do pessoal da Fraternidade Branca, de nossa Mãe Maria Santíssima, esse sim tem a luz, acredito, a luz eterna. Nós ainda estamos tentando colocar uns vates a mais em nossa luz aí, para que ela brilhe e ilumine, acabe, dissipe as trevas. A luz, porque todas as pessoas dizem assim, eu tenho pouca luz, eu tenho muita luz, em ser iluminado. As pessoas percebem quando existe alguém iluminado. Só que todas, todas as pessoas têm um grau de iluminação. Sim. De uma voltagem magnética. A minha pergunta é a seguinte, para você que entende de eletricidade. Você é eletricista? Não, eu só estudei por correspondência, hein? Então, vamos verificar se naquele seu livro, que você estudou por correspondência, tem a seguinte resposta. Eu espero que você tenha, na sua memória celular. Onde você está ligado, para que a sua energia, todos os dias, possa estar irradiando a luz do seu tempo? A minha luz está ligada no, vamos dizer, um gerador gigantesco, que se chama Jesus de Nazaré. É esse o gerador que está procurando iluminar a minha luz. Você tem certeza disso? Tenho certeza disso. E você? É praticamente a mesma resposta, a fonte da vida. A fonte da vida que é Deus, é a criação. A energia criadora do mundo. Eu acho que quando a gente está sintonizado realmente, aí a gente se ilumina, aí a gente produz, a gente faz. Porque a gente está, estamos todos, na verdade, ligados a uma fonte da qual é a humana toda a vida. Essa fonte é o registro. Todas as pessoas estão conectadas a esse registro. Isso. E esse registro está na fonte etérea. Onde nós temos que buscar, cada dia, a nossa conexão, para que nós possamos adquirir o conhecimento, para cada dia e cada momento, termos a consciência de que cada voltagem que nós temos, ela se expande cada vez mais dentro da nossa percepção, do nosso poder extrasensorial, dos nossos poderes mediúnicos, e das nossas voltagens cada vez mais, juntos, para jamais desligar a luz do nosso planeta. Porque o nosso planeta, se você não percebeu ainda, está cada dia mais diminuindo o seu campo energético da luz, da fonte do calor. Não é só do calor, dos nossos astros, do nosso sol. É por falta de fé, é por falta de comunhão, por falta de sintonia, e principalmente, porque estamos usando essa nossa energia muito mais para a violência do que pelo amor. Muito mais crucificando ainda aquele Jesus do que trabalharmos com essa liberdade. Porque a liberdade é o amor. Então, quando nós voltarmos agora e vamos falar sobre a luz, sobre essa expansão, sobre esse universo, sobre esse registro cósmico do etéreo, nós vamos estar aqui com cada um, representando a sua missão, a missão do nosso centro, de onde vocês ali, há quanto tempo vocês estão ensinando, ministrando o que é a luz. Até daqui a pouquinho, no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.